Tanto o evangelho como a primeira leitura, ela está relacionada com a evangelização. A boa nova que é anunciada para todos nós. Percebamos aqui uma coisa. Quando Jesus envia os discípulos para pregar a boa nova, Jesus diz o que eles devem dizer. E o que é que eles devem anunciar? O reino de Deus está próximo de vós. Ou em outros momentos fala o reino dos céus. Para nós entendermos o que significa a evangelização, nós temos que basear nessa simples palavra, céu. Porque nós estamos nesse mundo. E a boa nova, ela vai consistir aonde Jesus vem dizer para nós. Olha, existe um lugar muito melhor do que esse mundo. Nós vivemos nesse mundo por um tempo. Mas depois de nós vivermos nesse mundo por um tempo, um dia nós iremos para lá. E aí Jesus fala, o reino dos céus é o lugar onde Deus habita. O reino dos céus é o lugar de felicidade plena. A alegria que existe lá, a alegria que existe lá é muito maior do que a desse mundo. As belezas que esse mundo tem, que nós nos admiramos, as florestas, os lagos, o céu que nós olhamos. E nós ficamos admirados com os pássaros e tudo mais. Jesus vem nos dizer que lá no céu é muito melhor. A beleza de lá é maior, é melhor do que essa. Afinal de contas, Deus é a beleza por excelência. As outras belezas só são passageiras. Então Jesus aponta, olha, levem então uma vida santa, abandonem o pecado, para que um dia quando eu vos chamar, vocês possam todos ir para lá. É interessante que aqui entra um grande problema. Uma grande questão. Nós nunca vimos o céu. E aí ainda existe um outro grande problema. Nós estamos tão apegados a este mundo, porque esse mundo nós vemos e o céu nós nunca vemos, que apesar de nós falarmos do céu, nós não queremos ir. Nós não, eu quero. Talvez você não queira, por isso que eu estou falando nós. Mas eu quero ir para lá. E eu estou doido para que isso aconteça. Então como nós não enxergamos, não vemos o céu. Aí se eu falar para alguma pessoa, olha, Deus vai te chamar hoje, cruz credo, vira essa boca para lá, eu não quero ir agora. Eu quero ir um dia, mas agora não. Ninguém quer ir agora. Porque ainda não entendeu, que o melhor lugar para nós estarmos, é onde Deus está. É onde Deus vive. O Criador de todas as coisas. Ele não vive, entre aspas, nesse mundo. Ele vive no céu. E o céu é muito melhor. Aí, o fruto da evangelização deve causar esse impacto, dentro do nosso coração. Nossa, existe um lugar melhor, aonde Deus está, e nós vamos estar lá com Ele, e viveremos felizes para sempre. Lá não haverá mais morte. Lá não haverá mais doença. Lá não terá problema de desemprego. Porque ninguém vai precisar trabalhar. Lá todos teremos saúde. E lá, nós nunca mais morreremos. No céu, ninguém morre mais. Lá se vive para sempre. Mas para se entrar lá, é preciso combater contra o pecado. Porque a única coisa que pode nos impedir de entrar no céu, é o pecado. Se eu vivo no pecado mortal. Às vezes a pessoa fica perguntando, mas padre, o que é o pecado mortal? O pecado mortal são os pecados contra os dez mandamentos. Está ali os dez mandamentos. Se você estiver incluído dentro de algum pecado daquele, você não vai entrar no céu. Mas padre, se eu viver nove mandamentos, e só não viver um, por causa de não viver um, você vai para o inferno, não vai para o céu. Tem que viver todos. A santidade vai consistir em quê? Nessa luta contínua contra o pecado, contra esse mundo que está nos oferecendo. Satanás, ele nos oferece constantemente o mundo. Ele fica dizendo, o mundo é melhor, e ele oferece o pecado. E as pessoas se lambuzam no pecado, e gostam de pecar, porque o pecado, entre aspas, é bom. Só que é um prazer momentâneo, que passa logo, em comparação para a eternidade, não tem cabimento, nós lutarmos para pecar. as pessoas quando vêm dizendo que estão em pecado mortal, eu digo assim, mas meu filho e minha filha, você está lutando para ir para o inferno? Porque tem gente lutando para ir para o inferno, embora elas acham, ou eles acham que não estão indo, mas estão indo, caíram no pecado mortal, estão indo para o inferno. Então a gente tem que eliminar o pecado mortal da nossa vida. Agora, se você, ou eu, porque eu quero ir para o céu, eu quero. Agora, se você, não quer ir para o céu, é só cair no pecado mortal. Estando nos pecados mortais, vai direto. O catecismo da igreja deixa isso bem claro. Quem morre no estado de pecado mortal, seu devido arrependimento pelas faltas cometidas, vai direto para o inferno. A evangelização, a pregação, ela deve consistir nisso. E levar nós a entendermos que nós precisamos largar o pecado para ir para o céu. Essa é a boa nova. Evangelho quer dizer, boa nova. A boa nova é essa. Largue o pecado. Viva a santidade para você entrar no céu. É isso. Agora, se o pregador ficar falando para você, ao invés de pregar o evangelho, ficar falando, sabe lá de que, tenha uma boa saúde, faça exercício físico, e não sei o que, e fica só nessas conversas fiadas, e não fala da eternidade, não mostra o céu. Você vai ficar com a cabeça voltada para esse mundo, em vez de você ter a cabeça voltada para o céu, renunciando a esse mundo. Porque o que é que esse mundo nos oferece, se não o pecado? Adutério. drogas, o roubo, os assassinos, mortes, suicídios, prazeres momentâneos, que não levam a lugar nenhum, a não ser para o inferno. aí São Paulo agora, na primeira leitura, ele está trazendo alguns elementos, algumas pessoas que haviam se convertido ao evangelho, elas entenderam, elas estavam fervorosas, elas só queriam saber de Deus, iam na missa, participavam, rezavam, lutavam contra o pecado, e tudo mais. Aí São Paulo agora está na velhice, e ele vai ser morto, porque ele foi condenado à morte. Aí São Paulo começa a se lamentar, diante de duas pessoas. A primeira, é um tal de, eu vou inverter, porque eu quero demorar mais no outro. Ele fala de um tal ferreiro lá, um homem, que trabalhava, que estava com ele, o Alexandre, o ferreiro, ele diz, ele tem causado muito dano, provavelmente esse Alexandre, o ferreiro, já estava mais voltado para o mundo, do que para Deus. Então, ele estava prejudicando a comunidade. Aí Paulo diz assim, olha, quanto ao Alexandre, o ferreiro, que ele tem causado muito dano, ele diz assim, olha, o Senhor lhe pagará segundo as suas obras. As obras de Alexandre, não eram obras boas. Já estava no pecado. E Paulo diz, olha, evita de estar com ele. Olha que um grande ensinamento. nós precisamos evitar de estar com pessoas que nos levam a pecar. se nós não conseguimos trazê-las para Deus, porque elas não querem voltar-se para Deus, isso pode colocar em perigo, o nosso entendimento de salvação. Ele poderá fazer a nossa cabeça, e nos levar a pecar. Então, é bom evitar, é isso que Paulo está dizendo. Aí o outro, é um trau de Demas. Paulo diz bem assim, olha, Demas, me abandonou, ou seja, não é questão de ter abandonado, o apóstolo Paulo. Ele abandonou, o evangelho. Ele abandonou, os ensinamentos, que ele tinha recebido, que ele estava empolgado. Ele abandonou por causa, do amor, a esse mundo. Então, olha bem, Demas, ele estava amando o céu. Ele queria ir para o céu. Então, Demas foi abandonando, tudo aquilo que se dizia, pecado, que estava relacionado ao pecado. Mas, ele não perseverou. Ele foi caminhando, 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 depois, ele começou a olhar para o mundo. Ele viu que o prazer sexual era bom. Ele já tinha abandonado, e ele voltou, para uma vida devassa na sexualidade. O mundo foi atraindo ele de volta. As bebedeiras, que ele tinha abandonado. Eu estou dando um exemplo aqui, para você entender, o que é, o amor ao mundo, não é? As festanças, que não levam a nada. Atualizando, para o nosso tempo, não é? Ele abandonou, vamos dizer, que ele tem abandonado as drogas, ele voltou as drogas, de novo. vocês, vocês já viram pessoas assim? Que você convivia com ele na igreja, que ele levava uma vida ali de santa e tudo mais. E com o passar do tempo, ele voltou a vida mundana de novo? Que nem na igreja ele vai mais? Aí Paulo está se queixando. Demas me abandonou por amor deste mundo. Demas abandonou Jesus Cristo, por amor a este mundo. Aí Paulo diz assim, só Lucas ficou comigo. Ou seja, só Lucas perseverou. É fácil dizer que se converteu. É fácil ir no encontro, e já naquele encontro, a pessoa já ir para o microfone, e dizer lá, gente, eu quero dizer para vocês, que agora a droga não entra mais na minha vida. O adultério não entra mais na minha vida a partir de hoje, porque hoje eu encontrei Jesus. Só o tempo vai dizer. É por isso que tem muitas pessoas que começaram e abandonaram. Eu estou suando, suando e lutando, desde 1985, estou lutando. Às vezes o mundo quer me puxar, e eu digo não. Os prazeres que o mundo oferece, às vezes fica tão destacado dentro de mim, que dá vontade de voltar, mas eu tenho que dizer não. desde mil oitocentos e oitocentos e oitenta e cinco, eu estou lutando. Você pensa que eu como padre não estou lutando, não, eu estou. Por quê? Nós encontramos padres que abandonaram por amor ao mundo. Padres que se apaixonaram por uma mulher e abandonou o sacerdócio por amor à mulher. E vocês pensam que isso não pode acontecer comigo, não? Pode acontecer sim. Então eu tenho que lutar, eu tenho que ser firme comigo mesmo. Eu tenho que pedir a Deus a graça da perseverança. Quantos casais por aí, que eles participavam do encontro de casais, estavam lá, trazendo outros casais para Deus, e agora eles, por amor ao mundo, o cara abandonou a mulher e está com uma outra mulher. Ou se não, a mulher abandonou o marido, e agora está com outro homem, e estava lá na frente, conduzindo muitos casais, por amor a este mundo, abandonaram. E vocês acham que eu também não posso? Quem está em pé, cuide para não cair. Então em que fase da vida você está? Você está naquele fervor, tudo para você é Deus, nossa, tem um encontro, você já está lá, e você participa de tudo, você vai na missa, você vai no grupo de oração, você dá postulado de oração, você é tudo, só quer saber de Deus e tal. Ou você é aquele que está assim, agora no mais ou menos, você é de Deus, mas, você está naquela fase, você está em Deus, você reza, mas quando acaba a oração, aí você vai para o mundo, e você vive os prazeres do mundo, mas você está naquela dúvida, entre ficar e sair, e voltar para o mundo, você está nessa fase? Então vigi-se, está na hora de retomar com toda a força. Ou você já largou tudo e já está para lá? Você sabe como é que o diabo faz? Ele faz assim, olha, faz de conta que você é perseverante na missa, você descobriu o valor da missa, e você passou a gostar tanto da missa, que você não vai somente no domingo, você vai todo dia, de domingo a domingo, você vai na missa, e você começou bem, missa, todo dia, missa, todo dia, aí as pessoas, os secretários de Satanás, começaram a falar para vocês o seguinte, mas para que ir na missa tanto? Não precisa disso, o mandamento fala que é só no domingo, você está exagerando, todo dia a missa, todo dia a missa, todo dia a missa, aí você começa a arrefecer, aí o que é que você faz? Agora você elimina a segunda-feira, você vai de terça a domingo, depois, você abandona a terça, você vai de quarta a domingo, e assim por diante, aí agora você só está indo no domingo, e já está começando a nem ir no domingo mais, está variando, domingo sim, domingo não, até que vai chegar o momento, que nem domingo você vai mais, aí agora é shopping center, é balada, é sabe lá o que, e acabou, é assim que o diabo faz, por amor a esse mundo, Demas abandonou Deus, e eu quero dizer para vocês, eu estou suando, desde 1985, e até 1985.